Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Você se importa com a opinião dos outros? Esse é o tema do espaço feminino dessa tarde abençoada. A Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E nela possui conselhos para a vida. É o direcionamento do próprio Deus para a nossa vida. Seria a opinião dele ou o mandamento? Muitas vezes a gente escuta mais pessoas do que a própria palavra de Deus, não é mesmo? Ou tem pessoas que preferem decidir a vida para fazer o que o nariz ou o que dá na telha, né? O que está na frente do nariz vai e faz. O que dá na telha, ela pega e também decide fazer. Será que isso é correto? Será que é sábio e é prudente? É isso que a gente vai conversar nessa tarde. E eu quero te convidar para compartilhar com os teus amigos, com a família e chamar todo mundo para assistir o Espaço Feminino, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante, fundamental, esclarecer esse assunto e, quem sabe, mudar o pensamento, a ideia de muita gente que está ao nosso redor, né? Se você conhece alguém que está precisando ouvir o conselho, também fica aqui com a gente, porque aí você vai poder compartilhar com essa pessoa com mais facilidade a importância de ouvir outras pessoas. E qual é o grau de importância que nós devemos dar também àquelas outras pessoas? Será que elas têm dado conselhos bons? Bom, eu quero apresentar os nossos convidados dessa tarde. Está aqui comigo o Guilherme Miziara, ele é especialista em comunicação e oratória. Obrigada pela sua presença. De nada, obrigado pelo convite. Deus abençoe. Também está aqui a Renata Lopes, que é psicóloga e coach empresarial. Obrigada, Renata, pela tua presença. Obrigada pelo convite. Fica à vontade, viu? Aqui a gente quer falar, a gente quer ouvir e eu tenho certeza que vai ser bênção pura. Vamos ter o louvor abençoado da Sheila Bial. Deus abençoe, Sheila. Também, obrigada mais uma vez. Fala um pouquinho do teu trabalho. O meu trabalho, ele foi lançado recentemente, né? Tem dois anos. E é um ministério que conta a história de restauração da minha vida, que fala também da opinião de muita gente, né? Mas Deus, a opinião de Deus foi a que prevaleceu e a gente está caminhando para levar essa palavra maravilhosa e dar vários conselhos para muitas pessoas, para que haja edificação e transformação. Sem dúvida. Aqui você tem dois CDs, né? O clássico do Evangelho, para cantar hoje, que é o Vou Reagir, a música Vou Reagir. Isso. E o outro CD é Lugar dos Sonhos, com a música Depois da Tempestade. Isso. Qual é o mais novo que você falou? No caso, é só um CD. No caso, o clássico, porque essa canção não foi gravada só por mim, né? Vou Reagir. Mas é um CD só que eu lancei até hoje. Ah, tá bom. Que legal. É o primeiro de muitos, né? Eu também vou ter uma cozinha especial hoje com a Lorena Santos. Ela que é chefe e vai fazer para a gente várias coisas hoje, né? Várias dicas também. Várias coisas, várias dicas. Fala um pouquinho. O que você vai fazer? Nós vamos fazer um hambúrguer artesanal e umas almôndegas também caseiras. Em vez de você comprar no supermercado, que é mais caro e não é tão bom, você pode fazer em casa. Vamos fazer um picles de beterraba. Coisas que a gente tem em casa, fáceis, à mão, para a gente comer melhor, né? Fiquei super curioso. E o interessante é que você pode fazer um hambúrguer no almoço, né? Você pode fazer um hambúrguer. E jantar ou o inverso. É, ou você pode já deixar preparado, congelar, fazer para a semana, já que você vai usar a carne moída. E você pode ter uma variedade de preparações. Obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente vai aí. Obrigada, Ana. Para aprender todas essas receitas, esses detalhes, essas dicas. Bom, vamos dar uma pincelada nesse assunto? É importante a gente ouvir a opinião dos outros? Você quer começar? Acredito que ouvir a opinião é muito importante, né? A Bíblia mesmo fala que é sábio aquele que sabe ouvir o conselho de muitos. Então, realmente, ouvir conselho é importante. Agora, a gente tem que saber para quem a gente vai pedir conselho, né? Não é qualquer pessoa que você chega e pede o conselho. Se você tem uma necessidade específica profissional, você vai procurar alguém dentro daquela área profissional que tenha sucesso para você se espelhar. Se você precisa de um conselho médico, você, né, de saúde, você vai procurar um especialista, um médico especialista naquela área. Então, saber a quem você vai pedir conselho é o primeiro passo, né? É fundamental. Eu acho isso. Ouvir é fundamental, é muito importante, mas você tem que ter o discernimento. Ou seja, você pode pegar várias opiniões e pensar o que é importante para você. São vidas muito diferentes, são realidades diferentes, experiências diferentes. E aí a pessoa, só ela sabe realmente qual é a luta dela, o que ela conhece, quais as características dela. Porque não dá para você falar que a pessoa seja forte, se a pessoa não tiver uma característica exatamente assim, ou seja perseverante. A gente tem que conhecer a pessoa, qual é a característica dela, para que ela consiga o resultado. São pessoas muito diferentes e os conselhos servem para dar uma linha, uma direção. Mas você que vai ter a sua escolha. Se não, se você acreditar em tudo que falam, se falarem bem, você vai ficar feliz, mas pode ser que comece a falar mal. Então, você tem que saber exatamente qual é a sua essência. A gente percebe muito na criança, né? Por exemplo, a criança, tudo que a gente fala, ela vai acreditar. A gente pode falar uma coisa assim, totalmente, nada a ver. E ela vai, ah, tá, é isso. E ela vai acreditar. E essa questão da maturidade também, sobre esses pensamentos críticos, do que estão falando ao nosso redor, é muito importante. Com certeza. Eu acredito que a dúvida, ela passa a ser um aliado nesse caso, né? Eu sempre penso muito naquele texto de Atos 17, 11, que fala sobre o povo de Bereia, quando Paulo e Silas chegou e começou a pregar da palavra de Deus. E o povo de Bereia, o que eles faziam? Eles iam examinar as escrituras para saber se aquilo era correto. Então, por quê? Porque eles duvidavam, mas a dúvida não era uma coisa ruim, era uma coisa excelente ali. Porque eles usavam a dúvida para ir lá examinar, né? A Bíblia usa muito essa palavra, eu gosto de examinar. Eles estudavam profundamente aquilo que estava sendo falado por Paulo e Silas, mesmo sendo Paulo e Silas, para poder decidir se aquilo era verdade ou não. Então, interessante, gente, já viu aqui que é interessante a gente ouvir, mas também refletir para ver se é realmente aquilo, né? E, de repente, ouvir mais de uma opinião também. Com certeza. Bom, eu vou chamar um louvor especial agora. Pode vir para cá, Sheila, para cantar com a gente a música Vou Reagir. Deus abençoe. Não posso aceitar Minha esperança Ainda não morreu Cair é meu Me levantar é teu Tua graça Tua graça Tua graça alcança Um coração que se arrependeu Que se humilhou Te adorou Reconheceu tua glória Assim estou Prostrado a ti Muda minha vida agora Eu não aceito Eu não aceito o meu fim Tu tens um milagre pra mim Tô reagindo Tô amando por fé Pra que possas me ouvir Eu não aceito o meu fim Tu tens um milagre pra mim Morte não é o teu glória Eu não aceito o meu fim Eu não aceito o meu fim Se eu cair é meu O levantar é teu Tua graça alcança Um coração que se arrependeu Que se humilhou Te adorou Reconheceu tua glória Assim estou Prostrado a ti Muda minha vida agora Eu não aceito o meu fim Tu tens um milagre pra mim Tu tens um milagre pra mim Com a mão no bom pé Pra que possas me ouvir Eu não aceito o meu fim Tu tens um milagre pra mim Morte não é o meu fim Teu todo é vida pra mim Eu não aceito o meu fim Tu tens um milagre pra mim Eu não aceito o meu fim Tu tens um milagre pra mim Por ti não é o meu plano O caminho é vida pra mim Vira pra mim Já estou aqui com a Lorena Santos pra gente já desvendar todos os mistérios da cozinha dela, né? Aqui é nossa cozinha hoje, né? Mas a receita é dela. É, mas é muito simples. Não tem mistério nenhum, né? E pro verão essa receita é bacana, né? É, porque você faz um hambúrguer só praticamente com carne, né? Você não bota sal e tudo mais, as crianças estão de férias Em casa você já pode ter congeladinho Você chega às vezes tarde em casa e ao invés de você comer Você pode comer uma salada com uma carninha grelhada, né? É verdade, com hambúrguer grelhado É, um hambúrguer grelhado O hambúrguer é só pra comer com pão Não, de maneira alguma Eu trouxe um alface pra gente fazer uma montagem com salada, né? Eu acho que... Então vamos ler logo os nossos ingredientes pra gente já vir aqui e colocar a mão na massa Ou na carne Na carne O hambúrguer artesanal Ingrediente 200 gramas de carne moída 25 gramas de cebola bem picadinha Sal e pimenta a gosto Pão de sua preferência Tomate e alface Aí tem o picles de berinjela De beterraba Desculpa É uma beterraba Vinagre de vinho branco 200 ml Açúcar 100 gramas E 20 gramas de sal, né? Sal a gosto É, sal a gosto, né? É, isso... A gente vai começar pelo hambúrguer, né, Luana? Aqui eu tenho só a carne E também se você tem restrição, não pode comer carne Você pode fazer com frango Ou até com peixe Você pode triturar a carne na sua casa E tem a soja também, é uma alternativa E tem a soja também como alternativa Hoje em dia tem hambúrguer de tudo As pessoas fazem com feijão, com grão de bico Verdade E a partir do momento que você se sente à vontade de manipular Você pode experimentar na sua casa Qual a sua melhor combinação A mistura Aqui no caso, essa carne é patinho Mas... Que é uma carne magra Magra, né? Sem muita gordura Mas se você quiser fazer um hambúrguer especial Com picanha A carne moída É quando você vai no supermercado É a preferência da pessoa, né? Você pede pro açougueiro moer na hora No supermercado, né? Você não precisa... E aí você pode até misturar E tem carnes ainda mais baratas, né? Tem carne ainda mais barata Você pode misturar se você quiser Botar um pouco de carne de porco Misturado com a carne Frango, né? Tem muita gente hoje em dia que não come carne Pode fazer com frango Eu faço em casa até com peixe Às vezes você faz um pedaço Eu gosto do começo do oito de peixe Meu marido que estranha O sono oito de peixe é uma delícia Começo do oito de peixe É, a preparação só do peixe É que você depois... Você empana ele É, tem que ser empanadinho E aí você faz ele grelhado Com um pouquinho de azeite Aqui a gente vai botar o sal Você colocou a carne e a cebola Eu botei a carne e a cebola O sal Pra aqueles que gostam de pimenta A pimenta é bom que Acelera o nosso metabolismo Faz bem também, né? Às vezes a pessoa fala assim Ah, mas eu não gosto porque as Mas todos os ingredientes que a gente coloca Tem uma razão Tem uma razão Exatamente Acelera o metabolismo e tudo mais E tá pronto Faz bem Você vê que é muito fácil Você pode fazer do tamanho que você quiser Se você tiver O pão que você tiver em casa também Existem os moldes também Que você pode pegar, né? Tipo um anel Você pode fazer com molde É, e nesse ponto aqui você congela E basta você botar num tabuleiro Com fita Com uma fita, né? Um plástico Um plástico, verdade Isolando E você pode, inclusive, congelar A porção Se são duas pessoas em casa Um casal Ou com um filho A porção que você pode fazer pra usar três vezes Ou o tempo que for Esse aqui é o hambúrguer, né? Que a gente vai fazer Nós vamos fazer também a almôndega Ela já tá pronta ali no molho Eu vou só te mostrar como faz Mas daqui a gente faz a mesma A mesma carne A mesma carne Não muda nada Você não colocou pão Você não colocou ovo Nada disso Eu já vi receitas de hambúrguer, né? Na verdade, a almôndega Leva pão, leva ovo Sim, você pode fazer Mas não faz a diferença Não faz a menor diferença Você fica preocupado por isso que vai soltar a carne Não, não solta Assim, quando você vai fazer a almôndega Nem fica dura Não fica dura Aqui eu vou rechear ela com um pedacinho de queijo Minas Que às vezes a gente tem em casa Ah, de segredo Fazer com recheio Não precisa Eu nunca comi a almôndega com recheio Pois é É muito Que legal E é gostoso, né? Você fica mais E é algo a mais E é algo a mais Você pode botar dentro tomate seco Outra coisa Espinafre Às vezes a criança não quer comer o legume Você pode botar dentro da almôndega Esconder E eles vão comer Nesse ponto você só passa ela Um pouquinho na farinha de trigo Aí passa no ovo E na farinha de rosca E você dá uma friturazinha nela Na frigideira E depois você cozinha no molho Então aqui a gente vai Já grelhar o nosso hambúrguer Deixa eu te perguntar, Lorena Você se importa com a opinião dos outros? Eu não me importo nem um pouco Não quer saber se você vai achar gostoso ou ruim O seu hambúrguer? Eu não me importo não Porque eu cozinho Sabe o que acontece? Tem gente que assim Eu sei que é bom, né? Eu sei que tá bom Não, eu acho que quando a gente cozinha Um chefe de cozinha que quer criar, inventar Você tem que Ficar mais livre Ficar livre É muito neurótico Obviamente que a opinião do outro é importante Que é a opinião de quem vai comer É claro que a gente faz pra que as pessoas fiquem felizes Mas você tem que amar em primeiro lugar mais o que você tá fazendo Senão você não faz nada bem feito Eu me importo com a opinião dos outros A gente pensa muito assim Que as pessoas se importam tanto que deixam de fazer o que querem É É que tem esse cuidado Pois é Eu não posso deixar de fazer as coisas que são saudáveis, boas Exatamente Porque alguém falou pra eu não fazer Não, a pessoa que o primeiro tem que agradar Eu acho que a gente tem que agradar É a mesma, né? A gente mesmo, né? E fazer E quando a gente cuida do nosso corpo Fazendo uma alimentação mais saudável A gente também tá cuidando de Deus, da gente, né? Do nosso Do nosso Se importando com as coisas de Deus Porque nós somos a obra-terra do Senhor Exatamente Nós temos que cuidar da gente Nós temos que cuidar de nós A palavra de Deus fala isso Pois é, exatamente Que a gente Que a palavra fala que nunca viu ninguém Não se importar com o seu próprio corpo Com certeza Se você quer estar bem, você precisa cuidar Você tem que cuidar do seu corpo, né? Para estar forte, saudável e viver Não é só E fazer a obra Você não tem que emagrecer para estar bonito Você tem que estar saudável Não interessa a forma que você estiver Porque o corpo doente, fraco Ele é limitado Exatamente Nós precisamos de estar livres e dispostos e disponíveis É, exatamente Aqui, Luana, a gente vai fazer a almôndega Eu já, como ela é frita Eu adiantei o processo E eu tenho ela prontinha aqui já no molho Eu vou só te ensinar esse molho Que esse molho também Ele é super saudável E muito fácil de fazer Um molho de tomate Que você bota azeite O alho O alho está picadinho O alho já está picadinho E rapidinho Ele só dá uma refogadinha O alho, se você queima Não deixa ele queimar demais Senão ele amarga Então basta ele levantar um cheiro Aqui o nosso hambúrguer São dois minutinhos de cada lado É bom também não grelhar demais Porque ele fica Não fica tão suculento E se você estiver com preguiça E não quiser sujar a cozinha Pode fazer no forno No forno? É Porque às vezes Eu tenho um irmão Que mora sozinha em casa Eu faço tudo no forno Ele faz tudo no forno Ele falou Tudo eu taco no forno Porque é mais fácil de limpar Eu acho que é mais fácil Depois de limpar a cozinha Aqui o nosso Você está sentindo um cheirinho Que já levantou É o cheiro do alho É o cheiro do alho Isso aqui Sabe aquele tomate Que vem sem pele Sem semente Dentro de uma latinha? É só isso Você bota aqui E está pronto o seu molho E é só você ajustar O sal e a pimenta E esse molho Ele não tem aquela gordura Do molho pronto Sabe? Que o molho pronto tem Aditivos, conservantes É mais saudável São um molho Muito mais saudável Natural E você não tem Coisas que fazem mal A saúde É só isso E o sabor também muda, né? O sabor é outro Quanto mais fresquinho O sabor é totalmente diferente Minha sobra que está falando Que ela fez um programa No Cabeça Pra Cima E você Eu quero até convidar você Que está em casa Assistir também O Cabeça Pra Cima Que é um programa Que vai ao ar na noite Se informa no nosso site Vê o horário direitinho E ela estava falando Que foi lá Uma especialista Falar sobre alimentação O problema do açúcar E do sal E aí ela disse Que o ideal É a gente comer coisas Mais vivas possíveis Com certeza Quanto mais vivo Melhor Então quando está na latinha Processado, batido Não Ali é cheio de açúcar Tem sal Conservante Corante Hoje em dia Pede até as propriedades Do alimento Hoje em dia Você vê tanta gente Com problemas de alergia Intolerâncias E antigamente Esses problemas não existiam Na época dos nossos avós Porque eles comiam Uma comida mais natural Da terra Eles até comiam mais Comidas mais gordurosas E tudo mais É, a gente vê Aqueles queijo de Minas Exatamente A gente comeu queijo Todo dia Mas não era Mas não era Com tantos conservantes Essas coisas São muito importantes Aqui a nossa almôndega Já está pronta Aqui, Luana Eu só dei uma passadinha Nela na farinha No ovo E depois ela termina De cozinhar No molho Então Aqui eu vou só juntar ela Que a gente vai servir Com um macarrãozinho Um espaguete Um espaguete No caso Eu fiz até o que eu tinha Em casa Que é Que a criança até adora Que é cabelinho de anjo É uma massinha Mais fininha Mais fininha Que E leve Para você comer A noite Esse picles de beterraba Aqui eu vou só Te explicar, Luana Ele é bem Bem fácil de fazer Você tem Fiquei curiosa Quando você falou Em picles e beterraba Eu faço picles Em casa Com qualquer legume Hoje Por exemplo Eu fiz de machixe E beterraba Mas a beterraba A cor dele É muito lindo Basta você Salgar A beterraba Né Você fatia Ela fininha É com casca Que você fatia Com casca Nem tirei a casca Porque a casca Inclusive Tem fibra E tudo mais E você não descarta E você não descarta Daqui Você bota Num lugar assim Que tenha Tipo um escorredor De macarrão E aí você Salga Ela Aqui você joga O sal E aí você Espera Tipo Sabe Cinco minutos Porque o sal Vai desidratar A carne Você espera Enquanto você está fazendo A carne Você salga A beterraba Ela vai desidratar Rapidamente Porque o sal Tira a água Do alimento Depois você Lava ela Na água corrente Tira o excesso De sal Você só mistura O açúcar Aqui eu tenho Vinagre branco E açúcar Você só mistura O vinagre branco Com açúcar Que ele E leva no fogo rápido Mas sem ferver Só pra derreter Esse açúcar Você colocou Quanto de vinagre Depois do açúcar? É mais ou menos Metade A metade da proporção Se você vai usar 100 ml Você usa 50 de açúcar E aí você Você só dissolve Ele no fogo E depois você Lavou a sua beterraba Você está vendo Que ela está começando A suar aqui Então você espera 5 minutinhos Lavou a sua beterraba Você joga ela Dentro desse vinagre E olha a cor Que você tem Você tem Sabe É um picles E isso Você pode botar Na salada Inclusive No sanduíche E ela conserva E ela conserva É tipo uma conserva É tipo uma conserva Leva na geladeira E fica E você pode Fazer várias coisas Pepino Machixe E tem um gostinho Adocicado E tem um gosto Adocicado Parece aquele pepino japonês Parece o sunomono O pepino japonês Legal Você pode fazer Com qualquer legume Perfeito Então Aqui a gente tem um pãozinho Eu trouxe um pão De leite Um pãozinho Mais Docinho Você bota o seu hambúrguer E é do tamanho Do pão que você fez É do tamanho Eu fiz do mesmo tamanho Proporcional Eu fiz um ketchup Vai ficar pra uma próxima vez Vou te ensinar a fazer um ketchup Que a gente fez um ketchup Eu fiz um ketchup caseiro Ai que delícia Gosto tanto de ketchup Que aí também Você aproveita O que você tem em casa Um alfacezinho Né? Você bota um alfacezinho Dá até pra colocar Aquele queijinho branco Aí em cima Você pode botar Um queijinho branco Eu Sabe o que eu pensei nisso? Eu pensei Aqui você tem A sua beterraba E olha como ele fica bonito Né? Esse picles de beterraba E aqui A gente tem Um hambúrguer Você vê Caseiro Perfeito E Você pode fazer A sua maionese Também Que é fácil Só delícia Assim Caseiro É Tudo que Só dele ser caseiro Ele fica mais leve Perfeito E você vê que você Tá comendo O hambúrguer mesmo Né? E não Como é que você serve A almôndega? A almôndega A gente vai Só aquecer aqui O macarrão Então você viu Que ela colocou A beterraba No hambúrguer Mas também É uma alternativa Pra salada Pra salada Você pode Fazer uma montagem E botar na salada Aqui a gente O meu macarrão Já tava cozido Você Só aquece Ele aqui no molho E serve Né? Esse molho Você Desculpa Aqui solta Muito rápido Você vê que esse molho Não tem aquela gordura No prato Né? E já vem Com os pedacinhos De tomate E já tem os pedacinhos De tomate Aqui a gente Vai botar A nossa almôndega Perfeito Deixa eu só limpar Porque O prato sujo Não dá O chefe Se importa com isso A gente não A gente quer Que fique A gente quer comer É Vamos colocar no prato Vamos comer Não O prato sujo Não dá Né? É verdade Pra apresentar Tem que ser mais bonito E a gente bota Um verdinho E a gente ainda pode Pegar mais um Um pouquinho Do molho E botar em cima Assim Olha Tá aí Uma ótima opção Pra você Né? Você tem uma opção De lanche E uma comidinha Quente Perfeito Lorena Muito bom Estar aqui nessa cozinha Cheirosa contigo Que bom Que bom Perfumado de coisas boas Obrigada Daqui a pouquinho A gente vai voltar No final do programa Pra gente provar Tá ok Obrigada Lorena Depois dos meus convidados Pra vir aqui Tá ótimo Deus abençoe Obrigada E a gente tá conversando Hoje sobre Conselho e opiniões Dos outros E como a Lorena falou Eu perguntei pra ela Lorena Você se importa Com os conselhos Na verdade Com a opinião Dos outros Conselhos A gente escuta De forma diferente Pois é Daí ela falou Não me importa Mas tem muito isso A primeira coisa Que parece que vem Quando eu li o tema Eu falei assim Nossa A opinião dos outros Eu não quero nem saber O que eu penso Sabe O que eu penso O que Deus pensa A respeito de mim Mas Querendo ou não No dia a dia A gente se depara Com pessoas falando com a gente Olha não faz isso Olha esse caminho é melhor Olha esse aqui tá errado Esse aqui foi feio Como é que a gente lida com isso? A gente pensa normalmente Numa parte negativa Como você falou Mas por exemplo Eu dou aula Eu sou professor Eu tenho que saber A opinião do meu aluno Não adianta Senão você cai naquele problema Do professor que sabe muito Mas não sabe passar Ele fala apesar das pessoas Ele precisa ter esse retorno Pra conduzir de uma forma correta Só que você tem ali Pessoas que realmente Estão compartilhando De uma ideia com você As pessoas que você confia Aconteceu comigo uma vez Fui numa palestra No final da palestra Uma pessoa que eu nunca vi Chegou pra dar uma dica Pra mim Entendeu? Então assim Com base no que? Será que aquela pessoa Realmente está preocupada comigo? Será que é realidade? Então ouvir a opinião É importante Porque a gente fala pros outros Se você for falar pra você Não fica em casa Você tem que falar pras pessoas Ver se as pessoas realmente Gostaram qual foi o problema Qual foi o ponto Mas sempre trazendo uma solução A pessoa que só aponta um problema Não resolve nada É, meu amigo tem o hábito de falar isso Sim, tu já me falaste o problema E a solução? Me conta qual é Porque parece que é mais fácil Identificar o problema E jogar assim Na testa do outro É Mas o ideal não é Acho que fala até pra gente isso Porque todo mundo gosta de dar conselho Falar alguma coisa Mas quando falar Então dá uma alternativa Pensa, é uma alternativa Você As pessoas não erram de propósito É uma pessoa Que se apresente mal em público Por exemplo Ela não erra de propósito Ela erra querendo fazer o seu melhor O professor que não consegue dar uma boa aula Ele não sabe que ele erra Uma pessoa que tem vícios de linguagem Que fala né, né, né Entendeu, entendeu Entendeu, entendeu Ela não sabe que faz isso Senão ela mudaria Então quando você aponta Algum problema A pessoa ela não fez de propósito Ela fica Às vezes até agressiva naquilo Se você já mostra Algum caminho Alguma solução Isso certamente fica mais fácil É mais fácil ouvir a opinião Dessa forma Do que somente uma crítica Uma coisa diferente A Renata Lopes Ela é coach Empresarial E como é que tem sido Como é que tem Trabalhado Você tem trabalhado isso Na sua área Os empresários No caso Eles ouvem com Doçura O que você Tem a aconselhar A eles O que acontece É que muitos empresários Quando me procuram Eles já me procuram Em situações Bem complicadas Estão a ponto De fechar suas empresas Já não sabem mais Como obter resultado O que é ruim Eles deveriam procurar A gente ir antes Para não deixar Não conselho Para quem tem empresa Não deixar chegar Nesse ponto E muitas das vezes Ele chega com aquela ideia Assim Eu sempre fiz assim Quem é você Para me dizer Como eu tenho que fazer Ufa Mas o coach Ele tem uma vantagem Porque nessa aproximação Que a gente faz Com o gestor De mostrar As características dele Mostrar o perfil dele A gente sempre aponta Direções De desenvolvimento Você já falou O que a gente estava falando Ele fala só o problema Mas mostra a direção Exatamente Então Nesse caso O gestor Ele aceita bem Porque é o negócio dele Geralmente Quando o gestor Monta o seu negócio Ele tem como um filho Esse negócio Então ele Quer cuidar Da melhor forma Como um pai Quer cuidar do seu negócio Do seu filho Ele quer cuidar Desse negócio Então Ele procura Sempre ouvir Às vezes Dá Eu não vou por aqui Mas A gente sempre consegue Trabalhar isso Como a gente Faz uma parceria Então É mais fácil Eu acho Ele ouvir Perfeito A gente vem daqui a pouquinho No próximo bloco Para a gente bater Um super papo A respeito desse assunto Então não sai daí Chama o pessoal Para ouvir Até mais Estamos conversando Sobre ouvir a opinião Dos outros E a Boas Novas Lá de São José dos Campos São Paulo Foi às ruas E fez entrevista Algumas pessoas A respeito desse assunto Vamos ver? Me chamo Ana Lúcia De Assis Anini Moro aqui em São José dos Campos Há três anos A pergunta é Se eu me importo Ou não Com o que as pessoas Pensem de mim Na realidade Eu não me preocupo não Mas eu procuro Fazer o melhor Para mim mesma Porque eu sei Que agradando a mim Estaria agradando o próximo Meu nome é Elize E eu me importo Basicamente Com a opinião Das pessoas Que eu gosto Minha família As pessoas próximas As demais Sinceramente Não me preocupam muito não Porque É impossível Agradar todos Meu nome é Raíssa E eu não me importo Com a opinião De outras pessoas Meu nome é Ana Vitória E eu também não me importo Com a opinião De outras pessoas Me chamo Madalena E não me importo Com a opinião Das pessoas Eu tenho a minha E é o que importa É interessante Possivelmente se importariam Então vai ter esse cuidado E fica muito feliz Nossa, obrigado É isso A pessoa vai ficar muito feliz Entender essa diferença Quando é uma crítica É mais difícil O grande ponto aqui É isso Se for uma crítica As pessoas falam de crítica construtiva Se realmente você perceber Uma saída ali Ou uma opção Para você melhorar É igual a gente conversou Ah, a pessoa tem vícios de linguagem A pessoa às vezes até sabe Mas não consegue retirar aquilo Então se você der uma solução É possível que ela cate Aquilo de uma forma melhor Então ouvir opinião É importante Tem gente que por exemplo Se julga assertiva Objetiva E as pessoas A entendem como agressiva E se você estivesse Na sua empresa Com seus colegas Se as pessoas acharem Que você é agressivo A verdade é o que o outro percebe Não o que você deseja emitir E a realidade É que nós vivemos em sociedade Ninguém vive isolado Da opinião de ninguém E todos nós Somos influenciados E precisamos também influenciar Então quando a gente vive em sociedade A não ser que você viva Numa ilha Separada de todo mundo Tem pessoas que vivem mais isoladas Vivem mais em casa São mais quietinhas Mas tem pessoas que estão mais Com pessoas ao redor Influenciando E sendo influenciadas De uma forma mais intensa Então assim Sem dúvida nenhuma É muito importante A gente observar Tudo isso Agora é claro Você ouve Aí se recicla Eu escutei um dia desse Escutei não Eu li Porque hoje a gente tem Facebook Tem internet aí Que qualquer pessoa Que não se importa contigo Pode lançar uma palavra horrível E você fica assim Logo que você ouve Uma palavra ruim Você fica Ai Dói Machuca Você fica Mas se você Refletir e ver Poxa Tem a ver A gente não quer ouvir Coisas ruins Só quer ouvir coisas boas Mas às vezes as coisas ruins Fazem bem para o nosso crescimento As mídias sociais Tem muito disso Você pode observar A notícia mais maravilhosa Que tiver Sempre vai ter uma pessoa Achando uma parte ruim Ou seja Uma crítica Em cima daquilo E aí é você saber Filtrar isso Receber essa informação É fundamental Para você saber Porque às vezes acontece isso Você não percebe Mas aquilo afeta De uma forma ruim E aí você Começa a prestar atenção Mas é esse cuidado Acho que esse é o ponto mesmo De sempre Você pode pegar A melhor notícia Que você Se olhar os comentários Você vai ver Que tem alguém Fazendo críticas Agora também Não tem que ter cuidado Daqueles elogios demais Não pode ser saudável Já que aconteceu isso contigo Sim, porque às vezes Não é nada daquilo E aí você acredita E fica enganada A vida toda Pensando que é aquilo ali E não é Então eu acho muito importante Eu gosto muito de meditar Sobre Davi Porque ele não pediu A opinião dos irmãos dele Mas os irmãos Os amigos que cercavam ele Diziam que ele era pequeno Que ele não servia Que ele não podia Que ele não tinha capacidade Era uma opinião Mas ele seguiu aquilo ali Ele sabia a opinião Se encheu de Deus Isso aí Ele sabia que Deus queria Para a vida dele Então ele Seguiu em frente A gente tem que ter o objetivo Se a gente sabe o que a gente é Ter a certeza E não aceitar qualquer O próprio Jesus Quando ele estava indo Passando aqueles sacrifícios Se você é Deus Filho de Deus Sai daí Faz outra coisa Satanás sentou ele dizendo Eu te dou Tudo aquilo Transforma a pedra em pão Mas quando eu sei O meu propósito Para que eu fui chamada Eu vou seguir de frente Com convicção Do que eu tenho que fazer E como é que tem sido assim Nessas empresas Que você falou Às vezes eles não querem ouvir muito A opinião Mas tem uma coisa também Que eu vejo que é muito bom Nos empresários O empresário Quando ele decide Abrir a sua empresa Ele também se imbui muito disso Ele não se importa Com a opinião dos outros Porque se ele fosse importar Muitos Não abrem Não abrem Porque em dois anos A maioria das empresas fecha Exatamente Então Por isso que eles conseguem Obter resultados Porque Eles simplesmente Fecham seus ouvidos Para essas opiniões Porque tem aquela questão De correr o risco Exatamente Tem que correr o risco É necessário É necessário Então depois Quando a empresa faz sucesso Todo mundo fica lá Querendo tirar foto Com o empresário Bate na porta Para pedir emprego Mas no início Ele não tem que ouvir Realmente não Ele tem que focar Eu penso assim Ele tem que buscar A consultoria adequada O apoio adequado Dos profissionais Que podem ajudar A alavancar Esse negócio Que está crescendo Que está nascendo Para que ele cresça E depois Ele tem que deixar As pessoas Que tentam roubar O sonho Que a gente fala Porque muita gente Também tem gente Querendo mal Exatamente Mas o legal é isso Você falando de profissional E nós podemos falar Para a vida pessoal De amigos Pastores Irmãos Familiares Pais Mães Pessoas que realmente Nos amam E nos querem bem Esses nós devemos Realmente ouvir Com muito carinho Porque Senão não dá Não tem pessoa Que quer mais nosso bem Do que as nossas familiares As pessoas que nos amam Eu já passei por situações Que eu ficava assim Você está envolvida Emocionalmente Com alguma coisa E você está assim Olhando para cá E aqui Você está fechado Mas se alguém Começa a falar Parece que vai caindo Essas escamas Você vai abrindo A sua mente Observando que não é bem Do jeito que você Estava pensando Como é que as pessoas Que você falou As pessoas que se comunicam Uma relatória Para derrubar esse problema Porque muita gente Tem dificuldade para falar Em público Porque pensa Eu vou rir de mim Eu vou gaguejar Como é que você tem lidado Com as pessoas Que têm tido Essa dificuldade Primeiro Assim Se eu puder dar um conselho De você acreditar Que não existe o medo De falar em público E sim de falhar em público As pessoas Elas não têm medo De se expor Elas têm medo Do julgamento negativo Da exposição Que é justamente Da sua opinião Exatamente A opinião das pessoas Assim A pessoa sabendo Como fazer Sabendo como abordar Como iniciar Como se portar Como conduzir Isso fica muito mais simples E realmente Entender A gente fala assim Ah o tímido não fala bem E aí a pessoa Ouve isso e acredita São as crenças limitantes A pessoa Não que eu não nasci Para falar em público Porque não nasceu Todos nós Nascemos aqui Para falar em público Você pode falar Você deve falar Você tem essa capacidade Então por que não utilizar Mas é entender Que o tímido extrovertido Tem chance de falar em público É uma habilidade Uma habilidade Que pode ser desenvolvida Por qualquer pessoa Então o tímido Muitas vezes Dá conta do recado Ele faz bem Ele é mais concentrado Ele organiza o pensamento Enquanto extrovertido Ele pode passar do ponto E falar demais Isso É o grande ponto Que eu falo assim Quem tem medo de falar em público Aí o pessoal levanta a mão Quando eu falo assim Quem não tem medo Aí um ou outro levanta Esse é o que eu tenho mais medo Porque esse acha Que falar em público É falar apesar do público Eu vou falar o que eu acho Eu sou cara de pau Confundir cara de pau Com falar em público É diferente Porque comunicar em público Totalmente Totalmente Então acredite que você pode fazer É só entender como fazer Ou seja, é uma técnica Que você aprendendo como fazer Você consegue expor bem as suas ideias Nós estamos falando de show Estamos falando de comunicar Perfeitamente O que é comunicar perfeitamente O outro entender Aquilo que você gostaria de passar E o que a gente faz Eu vou aproveitar Já que ele está aqui Falando sobre o relatório Tem muita gente que fala assim Eu não sei onde pôr a mão Eu não sei A minha mão gela Minha cara fica vermelha Como é que a gente dá Com essa pressão Do estar exposto Eu lembro que Eu tinha dificuldade De falar em público E na faculdade Você é obrigado Tem que expor trabalho E tudo mais E daí eu lembro Que quando eu não estava Muito consciente da matéria Do que eu tinha estudado Eu ficava vermelha Porque eu sabia Que eu estava enganando Eu sabia Que eu não estava falando Sabe, muito bem Agora quando eu estava super Assim, eu estudei Sabia o que eu estava fazendo Pesquisei a fundo Aí eu tinha uma liberdade Para falar Tem a ver com isso Com o conteúdo Se realmente eu sei O que eu estou falando Sim, tem a ver Quando você falou De treinamento Treino executivo Palestrantes Exatamente como fazer Pastores Exatamente como colocar Ali a ideia Quando você domina o conteúdo Para uma apresentação O domínio do conteúdo É fundamental Para você conseguir Levar a sua ideia Ao outro E entender também O público Para quem você fala Você falar Para público Diferentes Até o gênero A faixa etária Tudo isso vai mudar A sua argumentação Por mais que seja O mesmo ponto Você precisa abordar De formas diferentes Então domínio é fundamental Mas isso não garante Uma boa apresentação Senão não existiria O professor que sabe muito Mas não sabe passar Como nós falamos É possível que todos nós Aqui já tenhamos Passado por um professor Que sabia muito Mas não conseguia transmitir Aquela ideia Então a gente fica Mais à vontade Mas o foco continua Sendo no público Isso vai me deixar Mais à vontade Mas quando alguém Pergunta assim Guilherme como é que foi Sua aula foi boa Eu falo Eu tenho que perguntar Para os meus alunos Porque para mim Foi ótimo Ou não Não gostei da aula de hoje Tem que perguntar Para quem consumiu Para quem esteve ali Recebendo aquela informação E aí volta tudo Que a gente falou Da opinião Agora sobre essa questão Da opinião Tem a questão também Do ouvir Mas e o dar Vamos aproveitar E falar assim Como é que eu devo Dar um conselho Como é que você Tem a pessoa Que é super tímida Travada Gagueja Como é que você Dá esse conselho Para ela É sempre ter Tudo que a gente Está conversando aqui Tem a ver com respeito Com carinho Com respeito Se você fala Se você fizer uma crítica Você tem que entender Que a pessoa não fez errado De propósito É o primeiro ponto E o grande item Que nós conversamos aqui Em relação à opinião É você dar uma saída Porque você Se só mostrar A crítica A pessoa Ah mas eu já faço Há muito tempo Eu não sei como mudar Você tem que dar a saída E as pessoas Não costumam fazer isso Só quando você Dê a opinião Dá alternativas Se você não Dê alternativas Você realmente complica Quando eu dou feedback Se a pessoa O retorno ali A pessoa se apresenta E depois você tem que falar O que andou demais Mas você fala Você andou demais Você vai falar Não mas eu ando demais Aí qual o problema Você tem que entender Qual o problema De andar demais É que você fica Para um lado e para o outro As pessoas perdem o foco Na sua informação E tem a questão Por que não procurar Uma fono Para falar melhor Para se expressar melhor Às vezes Eu tenho dificuldade Eu tenho dificuldade De falar Mexer os lábios Eu falo mais assim Meio que sabe Vai saindo das palavras Isso pode ser Eu tenho treinado Por exemplo Cantando Mexo mais Sabe A boca Para poder Olha Não fique observando Como eu estou falando Agora eu vou mexer Bastante a boca Mas é isso também Treinar Treinar E aí antigamente As pessoas faziam Treinando de frente Para o espelho A dica é fazer Hoje se gravando Porque gravando Você se percebe Como público No espelho Você acaba Na hora mesmo Já ajeitando E depois olhando A gravação Pode ser que você Se surpreenda Perfeito Bom Nosso bloco Correu Daqui a pouquinho A gente volta Para encerrar O espaço feminino E vamos lá Com a receita Maravilhosa Para degustar Vai ser muito bom E sobre a opinião Da palavra de Deus Eu vou deixar um livro Para você ler Lê assim agora No final da tarde Antes de dormir Também é bom Leia provérbios Lá vai ter Um dos conselhos Dos reis mais sábios Que diz a Bíblia Que é o rei Salomão Ele escreveu Vários conselhos Eu gosto tanto de ler Porque é uma leitura fácil Também bacana Então a gente se inspira Reflete Pensa Quero agradecer Os nossos convidados de hoje Obrigada Guilherme Para a sua presença Obrigado pelo convite Foi excelente Creio que muita gente Que estava com medo de falar Agora não vai mais ter medo Com certeza Essa é a ideia Renata Obrigada também Para a tua presença E os empresários O conselho é Procura antes Gente Antes de dar problema É verdade Está aí os contatos dela Eu vou agradecer também Logo aqui a Lorena Obrigada Lorena Obrigada Lorena Para a tua receita Aqui a gente vai degustar Que bom E Você vai cantar para a gente Não é? Sim Vamos cantar Deus abençoe vocês de casa Sempre esteja aqui À tarde conosco Acompanhe a nossa programação E agora Antenados na geral Deus abençoe Depois da tempestade Entendi Entendi os teus propósitos Senhor Eu pude aprender Apenas depender De ti As lágrimas que derramei Foram todas para regar a minha fé E me fizeram ver A alegria ao amanhecer Tua graça foi peça principal Base pra reconstruir Depois de um vendaval Sem eu vencer Me cobriu de amor Hoje eu entendo Os teus propósitos Senhor Me preparar Fortalecer Não ver limites Pra romper Tornar-me mais Adorador Na tempestade Eu entendi Os teus propósitos Senhor As lágrimas que derramei Foram todas para regar a minha fé E me fizeram ver A alegria ao amanhecer Tua graça foi peça principal Base pra reconstruir Depois de um vendaval Sem eu merecer Me cobriu de amor Hoje eu entendo Os teus propósitos Senhor Me preparar Fortalecer Não ver limites Pra romper Tornar-me mais Adorador Na tempestade Eu entendi Os teus propósitos Senhor Tornar-me mais Adorador Na tempestade Eu entendi Os teus propósitos Senhor Pai chamada aqui mesmo?